Aí galerinha, ó nós aí de novo, essa aqui é uma reta da Neuzeli, ó que mercadoria, é só, só o mi da pipoca, ó, caterpilinha, retinha da Neuzeli, tá aqui, ó a situação que se encontra a mangueira, dá um olhado, olha aqui, é só o mi da pipoca mesmo. Olha a situação, moço, você tá doido, tá no curarame, aí nós vamos tirar a bichinha e levar pra... Tá tirando a mangueira errada, doido? Tá tirando a certa, doido, só fartasse que tá tirando a errada, só fartasse que tá tirando a errada, nossa, tá tirando a errada, burro, ô meu Deus do céu, é a do lado dessa aí, moço, tá tirando a mangueira do lado. Ah, eu vou ter que pegar um pedaço de pau? Pode pegar. Então você vai enfiar a mangueira pra mim, fazendo favor. Pega um pedaço de pau e dá no meio da cabeça dele. Tem que arrancar essa pra mim chegar na outra. Ah, não, aí melhorou então. Então mais de um não, hein. É, cagado, pô. Olha a situação que se encontra a mangueira, moço, você tá doido. Vamos fazer essa mercadoria nova, vamos apanhar e apanhar ela pra trabalhar. E a outra... E a outra estourou o cabeçote. Dá uma olhada. A outra fodeu. Olha aí, filho. Olha aí, filho. Só na partida. Olha aí, só na partida. Só na partida. Chega, joga a água pra cima. Explodiu o cabeçote, explodiu. É isso aí. Vamos ajeitar que tá mais fácil, que é a mangueira. E aquilo ali fica pra depois. E tchau, obrigado. Tchau, tchau.